Vê, você sabe que amanhã tem audiência pra decidir com quem que você vai ficar. Sim. E deixa a Dani indecisa. Eu só preciso de uma segunda chance. Mas Carol... Meninas, eu posso conversar um pouquinho com a Dani? Não vai desistir tão fácil. Mas eu preciso saber com quem que você quer ficar de verdade. Você prefere ficar com seu pai? Hoje, nove da noite. Vamos iniciar a audiência da posse de guarda de Daniela Esteves. Chegue-te!